E a gente começa o Você Bonita de hoje também contando novidades. Você sabe que aqui as novidades chegam sempre em primeira mão e eu fico muito feliz. Então já quero apresentar pra vocês quem tá comigo, ele que é biomédico, esteta, doutor Rodney Amoretti. Bem-vindo, querido. Obrigado, bom dia. Tudo maravilha e você? Ontem estávamos juntos ali passando muitos conteúdos e hoje tem o maior prazer de te receber aqui, viu? Obrigado pelo convite. É sempre um trabalho extenso da gente pra desenvolvimento de produto e apresentar essa tecnologia, novidade no Brasil no seu programa, é algo... é um divisor de águas pra gente. E eu acho que o público vai gostar ainda mais quando eu contar o tema, porque hoje a gente vai falar de como tratar o melasma, que é uma das maiores queixas femininas em casa. Vocês acreditam? A gente vai ter um passo a passo, inclusive já vou apresentar quem tá aqui também, é doutora Juliana de Paula, fisioterapeuta, dermatofuncional, bem-vinda. E a nossa modelo, Carolina Oliveira de Almeida, minha xará. Tudo bom, Carol? Tudo bem? Bem-vinda. Tudo ótimo. Vai fazer aí a demonstração e a aplicação de um passo a passo bem bacana. Mas pra abrir, né, a gente gosta sempre de conteúdo. E o melhor é que o público entenda que tecnologia é essa. Então eu queria já, né, iniciar com as suas palavras, contando o que vocês descobriram, o que vocês estão trazendo pro mercado, que realmente vai fazer uma grande diferença. Exato. O que que nós temos hoje pra mostrar pra vocês? É uma solução para o gerenciamento do melasma. O melasma são aquelas manchas da pele, que, principalmente nas mulheres, mas tem tido um aumento crescente de homens com essas hiperpigmentações. Também? Sim, muito. Então qual que é a ideia hoje? A ideia é a gente mostrar uma alternativa, que ela é um tratamento profissional, que pode ser usado em casa. E o que que tem nesta nova tecnologia? É o canabinoide. Quem já ouviu falar de canabinoide? O que é canabinoide, gente? Ó, o pessoal aqui no estúdio já levantou a mão, mas a gente precisa deixar claro pras pessoas que canabinoide é uma coisa e canabidiol é outra coisa. Tá. O que que é canabidiol, Carol? Canabidiol, a gente já, inclusive, teve pauta aqui no programa, contando de estudos de muitos, né, científicos até pra cuidar de dores, quem tem muitas dores crônicas, quem tá fazendo tratamento. Exato, pra dor crônica, pra epilepsia, paciente com quadro depressivo. E na dermatologia, o canabidiol, ele é utilizado para tratar algumas disfunções inflamatórias, como psoríase. Eu consigo tratar disfunções estéticas, como dermatite seborreica. As hiperpigmentações, o melasma, que é uma hiperpigmentação inflamatória. Mas o que que acontece? No Brasil, é proibido o uso do canabidiol. Existe a PL399, que tá lá no Senado, pra ser aprovada pra essa liberação, mas ainda não é possível. Na Europa, nos Estados Unidos, já é permitido o uso de canabidiol. As grandes empresas de cosméticos já fazem esse uso. Mas o que que acontece no Brasil? O que que a gente conseguiu de alternativa? Existe uma planta da Amazônia, que é uma mamona, que ela é rica em canabinoide. O que é um canabinoide? É um ativo que estimula, que atua no sistema endocanabinoide, com o mesmo efeito do canabidiol da canabis ativa. Todo mundo sabe o que é canabis ativa, a gente não precisa dizer aqui, né? Sim. Então, nós encontramos um ativo, um canabinoide, que atua no sistema endocanabinoide, para esses tratamentos. Tanto de disfunções estéticas, melasma, flacidez, tratamento de alopécia, de queda capilar, como uma alternativa eficaz. Perfeito. Então, entendemos a diferença e o porquê vocês foram buscar, então, essa tecnologia. Porque no Brasil é proibido ainda o canabinoide. E vamos começar uma demonstração, então, de um passo a passo, legal, para o pessoal de casa entender que essa tecnologia vai estar envolvida, claro, em alguns dos produtos. Exato. Mas, se você quiser já começar, doutora Juliana, por favor, o passo a passo você vai indicando e aí você vai explicando mais, tá, Rota? Boa. O que a gente tem hoje aqui é a demonstração de um nanossoma canabinoide. O canabidiol é uma molécula muito grande, de difícil permeação. O que essa tecnologia traz para a gente? São moléculas quebradas e moléculas muito pequenas são nanomoléculas de fácil absorção. E para aumentar ainda mais a qualidade dessa permeação e aumentar a função, nós envolvemos ela numa molécula de gordura. Então, o tecido, a célula do corpo humano se abre para esse ativo entrar. Altação anti-inflamatório, auxilia na despigmentação e aumento do turnover da pele. Olha que legal. Então, é cuidar da pele, regenerar e aumentar o clareamento cutâneo. E é isso que a nossa modelo vai fazer, que a doutora Juliana vai mostrar para a gente. Muito bom, Carol. Então, é com vocês. Vamos lá, vamos no passo a passo. A gente vai ensinar vocês, gente, a como fazer um protocolo em casa para fazer a manutenção desse melasma. Então, vocês vão melhorar a aparência dessas manchas. O primeiro passo é um sabonete em espuma. Esse sabonete, ele já tem uma ação clareadora, ele também tem uma ação anti-age, de rejuvenescimento para essa pele. Então, a Carol vai aplicar na pele, vocês vão ver uma espuma. Como é muito fácil de aplicar, você aplica na mão, faz movimentos circulares no rosto, para remover todo o resquício de sujeira, maquiagem, resto de protetor solar. Então, ela vai fazer esses movimentos circulares. Em casa, você vai enxaguar com água corrente. Aqui, como a gente não tem uma pia, a Carol vai remover ele com uma gase úmida com água. Carol, é muito importante que o sabonete higienizante tenha ação de clareamento e de controle da pele. Porque para tratar melasma, a gente precisa preservar o tecido. Controla a oleosidade também? Com certeza. Além de controlar a oleosidade, esse sabonete diminui a vermelhidão, porque ele tem ácido tranexâmico e aumenta a produção de colágeno e elastina por conta do depantenol, que é a vitamina B5. E esse tem contraindicação? Não tem contraindicação. Pode ser utilizado em peles sensibilizadas e peles sensíveis. Mas ele é para pele saudável. É um sabonete de uso diário. Exatamente. Segundo passo, gente, é a esfoliação. Lembrando que é um peeling que você vai usar diariamente duas vezes na semana. Então, ele é um peeling físico. A Carol vai aplicar. Você usa uma quantidade bem pequenininha. A rentabilidade dele é super alta. Realizando também movimentos circulares, para a gente conseguir fazer o que? O afinamento dessa pele. No nosso peeling, ele já tem o CBD-like. Então, além dele ter essa ação de afinamento da pele, ele também tem todo o tratamento do CBD, de renovação, a ação anti-inflamatória. Vai ajudar. A pele não vai ficar ressecada. A pele vai ficar hidratada, apesar do esfoliante. Isso também é diário. Ela vai usar duas vezes por semana. Duas vezes por semana. O peeling CBD, desculpa, Ju, o peeling CBD, a gente chama de ação controlada. Então, ele faz a abrasão da pele, mas ele controla o processo inflamatório com a tecnologia do nanossoma canabinoide. Então, por isso que eu consigo melhorar ainda mais o tratamento do melasma em casa. Muito bom. Aí, removemos. Removemos o esfoliante. O próximo passo, gente, é a aplicação do sérum. Então, o sérum também tem o CBD-like. Ele também vai fazer toda a função que a gente tem no nosso peeling. Então, ele vai fazer um tratamento, vai manter essa pele hidratada. Ele tem resveratrol, tem esqualano vegetal, que estimula a renovação celular, mantém a hidratação dessa pele. E ele também tem um ativo que faz um lifting. É um sérum fantástico para usar como primer antes da maquiagem, antes do protetor. Maravilhoso, Carol. Dá aquele up. Dá aquele up. E ele aumenta a retração de poros. Então, para a mulherada que usa maquiagem durante o dia, cada vez mais a gente precisa cuidar da pele para usar uma maquiagem mais leve. O sérum bio-CBD é a melhor alternativa para a retração de poros e gerenciamento de hiperpigmentações. Porque a maquiagem, ela vai realmente entupindo, né? Mesmo que a gente faça a limpeza, que todo dia você retire a maquiagem, o uso contínuo. Então, assim, eu, por exemplo, uso todos os dias. E fim de semana que vocês acham que não estou aqui, eu faço, porque eu estou acostumada a me ver. Faz efeitos, faz programa. Então, me vejo de maquiagem e não consigo ficar sem, né? Então, é legal que a gente também consegue cuidar da pele dessa forma para usar a maquiagem. Sim, vamos fechar o protocolo, então? Vamos lá. O último passo, gente, é o nosso sérum, que tem o CBD-like e também tem todos os ativos clareadores. Então, ele vai ajudar a fazer essa ação antioxidante nessa pele, estimular o turnover celular e vai manter a pele hidratada. Tem ação anti-inflamatória, ele tem vitamina C, tem ácido tranexâmico. Ele é super fácil de espalhar, pode aplicar e fazer maquiagem depois, passar protetor solar. A gente pode também usar um rolinho de pedras para passar em cima do sérum, que dá aquele relaxamento. É gostoso no nosso skin care e ele geladinho já dá aquele lifting também. É legal deixar na geladeira? Pode, ele geladinho é fantástico. Olha lá. Bom, hein, Carol? E em quanto tempo a gente tem um resultado, assim, e até essa própria manutenção, né? Então, existem, claro, tratamentos em cabine, mas a manutenção do melasma, que é esse, né? O grande diferencial é o mais importante, né? Quando a gente usa a esfoliação mecânica, o peeling CBD, a gente começa a auxiliar a remoção da primeira camada da pele, que é onde está manchado. Quem está manchado são os queratinócitos. Quando a gente faz o peeling CBD, nós aumentamos o turnover celular e reduz as manchas. Já na primeira intervenção, o pessoal já começa a sentir os resultados e o resultado de clareamento a partir de 15 dias. Então, iluminação já logo no dia seguinte, redução dos poros, redução da oleosidade por conta do peeling CBD, por conta do bio-CBD e o clareamento cutâneo. Que é a tecnologia, né? Tecnologia de nanossoma canabinoide dentro do nosso, do dentro do produto. Agora, antes de encerrar, quero saber, tem Beauty Fair chegando? Gente! Vai ter tecnologia nova lá? Beauty Fair é somente o segundo maior evento de estética e cosmética do mundo. Se você é profissional, se você é cabeleireiro, manicure, esteticista, médico, você precisa conhecer a Beauty Fair, tá? O lançamento do nanossoma canabinoide será na Beauty Fair e é o lançamento global da tecnologia. Sábado, Beauty Fair e quem vai apresentar o congresso, o pré-congresso da Beauty Fair, o nanossoma... Sou eu! Carol, Carol. Que legal! Estou muito feliz em falar de tanta tecnologia, de tantos lançamentos. Parabéns! Só posso dar os parabéns? Obrigada, para nós. Estaremos juntos lá, então, no sábado, dia 20. Ainda dá tempo, eu sei que o público do Você Bonita gosta muito de tudo isso. Gente, dia 20, lá no Center Norte, aqui em São Paulo, Beauty Fair, o meeting mundial canabinoide. É a tecnologia que vai revolucionar os tratamentos de pele. Ó, obrigada. Obrigado, Carol. Nos vemos sábado. Obrigada, doutora Juliana. Vou agradecer a Carol e agradecer a Maxfama, arroba a Maxfama, underline oficial e o site maxfama.com.br. Um beijo, gente. Obrigada, parabéns, viu? Obrigada, parabéns, viu?